Vai, Gilberto, é o meu sobrante do céu Gilberto, é Gilberto, é o meu sobrante Não seja cometer chuva de Rio Mas com a tua posterioridade Eu tenho o Espírito Santo A geração que precede o arrebatamento Ela não é uma geração do mundo É uma geração que faz a diferença Sobe qualquer um dia Deus é só profeta e diz Sobe a geração, é posterioridade Eu derramarei o Espírito Santo Eis que eu vou procurar o meu Mas eu não vos deixarei só O meu Espírito crescerá E ficarei com nós Até a consumação do céu E olhei para o céu e não chorei Porque não achei ninguém digno de deslatar os céus Mas de repente ouvi como uma voz de leão E dizia Gilberto, não chores mais E lá naquela cidade não haverá mais dor Não haverá magma Não haverá tristeza Não haverá angústia Lá na sua velha criança tem glória Não haverá angústia Lá na sua velha criança tem glória Em pediu Lá na sua velha criança tem glória Procura Foi seu inimigo e machamento E agora o dia desta coisa você se cansou De trato de sopimento Mas eu declaro que chegou E Deus vai tirar Eu vou ser inimigo Se a mulher do inimigo Quero pra te se levantar Olha o que ele faz Mas o cara que não erra E os caras Vai, 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 vai 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 Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Vai, vai 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 Amém Vai dar forte a minha vida Mas tudo bem, uma saída Vai sentir o campeão 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 Vai sentir o campeão